Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais 10 novos fatos sobre mim e eu já vou pedindo para vocês, por favor, se inscrevam no canal, curtam muito esse vídeo e me sigam nas redes sociais. Bora lá! O primeiro fato é que eu desfilo no carnaval há 14 anos, especificamente na escola Mancha Verde aqui de São Paulo. Eu adoro, acho muito legal e é uma energia muito boa. Tô esperando ela ser campeã, que esse ano foi quase, falta pouco, a gente tá crescendo a cada ano que passa e é muito legal, é muito boa a sensação de desfilar. O segundo fato sobre mim é que, entre aspas, eu casei do nada. Na verdade não foi bem assim do nada, mas eu e meu marido a gente já estávamos namorando há mais ou menos 10, 11 anos, não, calma, uns 8, 9 anos e a gente tava vendo apartamento, casa, mas assim, tudo pra casar lá pra 2017, talvez 2018, 2019 e aí assim, do nada minha sogra deu uma casa, obrigada sogra, ajudou muito e aí ela deu a casa, sei lá, em novembro, setembro e aí o meu marido, na época meu namorado, né, ele falou assim, a gente casa em julho. Aí eu falei, não, não dá tempo, porque igreja, salão, buffet, né, ele não, a gente casa em julho. Meu, foi uma correria, aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu vou casar, ela deu risada, porque nem ela, ninguém tava esperando que a gente fosse casar, teve gente até na minha família que brincou que eu tava grávida e por isso que eu tava correndo pra casar, então foi super correria pra ver tudo assim, então por isso que às vezes eu falo que eu casei do nada. O terceiro motivo é que eu sou muito perfeccionista, sim, apesar de eu ser uma pessoa extremamente zoneada, quando eu vejo alguma coisa torta, eu tenho que arrumar na hora, eu anoto tudo, gente, sério, eu não gosto de ficar no celular, então olha aqui, ó, eu tenho um caderninho que eu saio anotando tudo, tudo, tipo, de tudo. Eu tenho a minha agenda que eu anoto tudo, é, sabe assim, eu gosto de tudo detalhado, assim, tudo escrito bonitinho, eu não consigo ah, eu não sei, eu gosto de ficar arrumando as coisas, tem que estar tudo no devido lugar, eu sou zaneada, mas na hora que eu pego pra arrumar, eu sou muito perfeccionista. Quarto motivo é que eu odeio que mexam nas minhas coisas, eu acho que na verdade quase ninguém gosta, né, mas eu detesto que venham em casa e aí começam a mexer nas minhas coisas, ou então, por exemplo, é, em escola, eu lembro na escola, por exemplo, tava lá o meu estojo, vinha alguém e começava já a mexer, tipo, ah, me empresta uma borracha, não, espera que eu mexa e eu te dou a borracha. Eu detesto que saiam mexendo nas minhas coisas, então que peguem a minha caneta que eu tô usando e levem pra outro lugar. Eu sei que tem mais 500 canetas aqui na mesa, mas eu gosto de usar a minha, eu sou meio assim, sabe, se eu comecei uma caneta, eu preciso acabar com essa caneta, eu não consigo pegar outra, então não peguem a minha caneta, não peguem nada, eu não gosto de emprestar roupa, é, não gosto de emprestar nada, eu sou muito chata com as minhas coisas, até porque eu cuido muito das minhas coisas e sempre quando a gente empresta, infelizmente acaba estragando alguma coisa ou outra e eu detesto isso. O quinto motivo, eu sou muito comprometida, muito mesmo, então se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer, se eu me comprometer com algo, pode ter certeza que eu vou fazer. Eu nunca cancelo, nunca desmarco, a não ser que aconteça alguma coisa assim, muito, sabe, que não tenha como, mas caso contrário, eu sou muito comprometida com as minhas coisas. O sexto é que eu não tenho jeito algum com crianças, sim, é, eu não sei lidar com crianças, sabe, ficar brincando, pegando, eu tô aprendendo porque agora eu tô atendendo um bebezinho, mas é difícil, sabe, assim, entreter as crianças, pra mim é muito difícil, tanto que a maioria das crianças sempre vão mais pro meu marido do que comigo, porque eu não tenho jeito, eu não consigo. O sétimo é que eu não sabia sobre o YouTube até mais ou menos uns dois anos atrás, sim, na verdade, óbvio, eu já conhecia o YouTube, mas eu conhecia músicas, essas coisas, eu não sabia que as pessoas tinham canal no YouTube, eu fiquei sabendo quando eu fui fazer minha rinoplastia, que foi há dois anos, vai fazer dois anos agora, dia 28 de março, e aí eu comecei a pesquisar na internet sobre rinoplastia, pós-operatório e tudo mais, e aí eu vi que as pessoas tinham canais, e aí eu falei, uau, que máximo, e eu simplesmente não sabia, e a primeira pessoa que eu fiquei sabendo nesse YouTube foi a Evelyn Hagley. O oitavo, eu sou viciada em AliExpress, muito viciada, toda semana, todo mês, chega alguma coisa pra mim, porque eu fico ali no aplicativo do Ali, eu fico comprando várias coisas, muitas coisas mesmo, inclusive logo mais, já tem um vídeo de comprinhas do AliExpress aqui, logo mais vai ter outro também, então corram lá pra assistir o primeiro, que daqui a pouco já sai o segundo. O nono é que eu sou desconfiada de tudo, de tudo mesmo, qualquer pessoa que vai me falar alguma coisa, eu fico desconfiada. Se eu tô conversando com alguém, ela tá me contando uma história, eu fico desconfiada. Tudo eu sou desconfiada, nada eu confio 100%, em nada. E a décima é que eu detesto que me deem ordem, eu não gosto, eu gosto que falem, acho que tudo tem um jeito pra você falar. Agora, quando vem com ordem, meu, acabou pra mim, eu já sou uma educada, não gosto, nunca gostei disso. Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Beijo!